Eu sou Leonardo, Leonardo Cunha. Eu sou brasileiro. Eu vivo em Rio de Janeiro, Brasil. E veni para os Estados Unidos em 2000. Já estou aqui há 14 anos. Eu sou Gabriela. Veni para cá em 2005. Sou de Mato Grosso. E entrei nesse país ilegal, pelo México. Tenia carta de deportação, mas agora não mais. Como foi isso? Como conseguiu detenir a carta de deportação? Pasamos por um testigo de um crime em Derfield Beach. E se passamos por esse crime e a policia se recorreu todas as pessoas que fizeram tudo isso e fomos testigos. Então vocês, por ter sido testigos materiales de um crime, a que visa tiveram direito? Deram direito da visa U para nós. Temos permissão de trabalho. E você se não estava em deportação? Eu não estava em deportação, mas sim. Não tinha. Ok. E então qual é a situação do estatuto legal que tem agora? Agora sim estamos legais e já temos a permissão para trabalhar. E isso em que les cambia a vida? Totalmente tudo. Muito. Por que? Porque é muito difícil para trabalhar. É muito difícil para conseguir um trabalho. E eu acredito agora que todas as coisas podem mudar. Para manejar. Eu não tinha direções. Licença. Licença. E onde você vive? De Derfield Beach. De Derfield Beach. E isso é longe de aqui, né? Muito longe. Quanto, quanto se demora em manejar até aqui? Como, uns 50 anos. E porque decidiram vir até onde é Soto tão longe? Porque, me confiou muito nele. Porque bigger eu em TV, em TV. e vi um caso que estava passando que ele tinha recorrido um muchacho da deportação e me gostou muito, eu confiei muito em que ele venia aqui.